Obrigada pela presença de todos. Hoje a gente recebe a leitura Comédia de Samuel Beckett. Tradução Rubens Ruch e Luiz Benatti. Direção Manoel Fabrício, com os atores Flávia D'Alima, Walter Lins e Zu Vieira. No centro do teu seio, tocam-se uma na outra, três idênticas jatas cinzentas, com aproximadamente um metro de altura, de onde saem três cabeças com os pescoços firmemente presos nas bocas das jatas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estávamos juntos há pouco tempo, quando ela suspeitou alguma coisa. Afaste daquela puta, ela disse. Eu cortaria minha garganta. Perdão. Juro por Deus. Sabia que ela não tinha nenhuma prova. Por isso disse-lhe que não sabia do que ela estava falando. O que você está falando? Disse-lhe calmamente, enquanto costurado. O que é seu? Afastar-me de quem você faz? Ela veio outra vez. Entrou como se estivesse na casa dela. Toda dócil no meio dos bênçãos da coitada. Estava fazendo as unhas diante da janela aberta. Ele me contou tudo, ela disse. Ele quem? Eu disse calmamente, deixando as unhas. E tudo o que? Compreendo a angústia que você deve estar sentindo, ela disse. Vim para me dizer que não bato com você nenhum rancor. Chamei o Ernesto. Então eu fiquei alarmada e confessei tudo. Ela me fitava com o mar cada vez mais desesperada. Ela andava com uma navalha na rocinha adulta. Ela usou sabendo, já mais... Você poderia ser presente em que você já não faz o chão de um barulho? Eu sei que poderia ser uma américa. E tudo isso quando é aqui? Será isso? Não poderia? Tudo isso quando é que eu disse a presença. Não posso fazer mais nada para ninguém mais nada, graças a Deus. Portanto, é preciso alguma coisa para você dizer. Nem vive com a minha cabeça não para. Eu devido, não faça uma errada no seu gênero. E você quer saber que eu faço o que fosse uma salvação. O Samuel Beckett é um escritor... Irlandês. Nasceu em 1906 e morreu em 1989. E aí ele escreveu tanto em prosa quanto para teatro. Então, para mim foi um culto de um trabalho. Porque é nada. Nada. Você não pode expressar, você não pode colorir. Porque você pode se sentir anulado, né? Dessa coisa assim. Você é anulado. Você tem que executar ali o negócio e é isso. Embora eles não tivessem julgado, porque não tinha julgamento em relação ao que eles viam, não tinha uma entonação proposital para dar uma coisa. Só que aí, de novo, aquela palavra me batia, ela me gerou de uma sensação. E às vezes eu entrava na sensação da palavra para a segunda palavra me bater, entendeu? Até tem momentos na narrativa que eu acho que é muito que o público, aí como público, você começa a tentar entender o que está acontecendo enquanto história, narrativa. E aí, mas tem que estar presente, você não vai conseguir entender, porque como é muito rápido e aí você não consegue ter lógica, você... Como ele foi deixando tudo muito sintético, né? O texto é assim, o texto é como ele escreve em francês, ele escreve em francês justamente para não saber totalmente o que ele estava escrevendo. Porque... Ah, ele é contrário, então. A sua segunda... É, ele escrevia em francês. Eu tive uma impressão que ele faz uma crítica ao ser humano, por exemplo, porque ele começa falando que são jarras. Eu fiquei tentando não ser também engolido pelo texto, sabe? Ah, porque... Aplausos 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 Aplausos